Oi, gente! Bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer batata frita com molho de queijo e cebola caramelizada. É uma das minhas combinações preferidas. Tem muita gente que gosta de pôr bacon, mas eu amo muito mais com cebola caramelizada. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro disso. Primeiro é pra você. Eu vou comer aqui. Agua com gás Minha púrgica saliva Minha púrgica saliva Minha púrgica saliva O que é muito bom? Amém Ahem É muito bom. tá muito gostoso eu vou te falar eu vou te falar gente se vocês ouvirem trovão ou barulho de chuva ou patinhas é porque tá chovendo e porque a minha cachorra tá aqui embaixo esse é muito bom eu vou te falar eu vou te falar eu vou te falar eu acho que eu comi muito rápido eu queria muito experimentar essa receita tipo em batata frita como chama feita em casa sabe tipo caseira porque essa eu comprei congelada eu não sei porque mas eu não gosto muito de batata frita congelada eu acho que ela tem um gosto muito artificial eu não sei se você só eu Eu tô muito cheia Eu achei que eu conseguia comer bem mais que isso Estou surpresa Mas tudo bem, gente Não vou me forçar Muito obrigada por assistir Espero que você tenha conseguido relaxar Nesse tempo Um beijo E até o próximo Tchau